Gente, eu vou dizer uma coisa, tá? Pra acalmar o teu coraçãozinho aí. Se tá dando muita coisa errada, se tá dando briga, desentendimento aí já nesse início de mês, se tá quebrando as coisas, né? Seguinte, tenta não ficar muito pilhado. E por que que eu tô falando isso, gente? O Mercúrio, ele tá retrógrado até dia 2 de outubro, tá? Então, assim, esse que não é um período pra tomar grandes decisões, tá? Tenta fugir de treta, tá bom? Inclusive, até coisas em casa podem quebrar, tá? Porque, assim, o Mercúrio, ele mexe muito com a nossa rotina, com a terra, tá? Com a nossa comunicação também, com o comércio, tá? Então, assim, gente, evita assinar contratos, evita fazer acordos, assim, iniciar projetos agora, tá bom? Que a tendência, a coisa não flui muito bem. E, assim, ó, esse é um período de um pouco mais de introspecção. O que que isso significa? É um período de analisar, de observar as coisas, como elas vão ficando, como elas vão estando ao longo do tempo, tá? É um período pra se administrar um pouco melhor as coisas, tá? Ou seja, não vamos inventar de comprar coisa agora, nem de assinar contrato, tá? Dê uma revisada naquilo que você tem em casa, o que que precisa ser arrumado ou não, tá? Tenta já olhar de antemão, porque, assim, coisas podem quebrar, tá? E não é pouca coisa, não, tá? As coisas podem, sim, quebrar. Muita coisa material pode quebrar. As pessoas podem ficar gripadas, sem voz, com dores de garganta. O que mais que pode dar, gente? Até problema de comunicação com outras pessoas, tá? Ou a pessoa não te entender o que tu tá falando, ou vocês entrar num puta de um estresse, tá? Então, assim, nesse período, respira. Ah, e outra coisa, tenta não, como é que se fala? Não se exija demais intelectualmente também, tá? Porque, assim, os pensamentos, eles não vão estar muito bem, tá? A gente vai ter uma tendência de ficar meio, não é letárgico, mas essas coisinhas indo um tantinho devagar, tá bom? A gente vai estar meio avoado, tá? Então, gente, vamos com calma, tá? Não se culpe, tá bom? Não fique, ai, meu Deus, mas não tá dando certo. Respira fundo e veja que nem tudo está ao teu alcance, tá bom? Você só pode controlar aí o teu coraçãozinho e a tua mente, tá? Pra não reverberar e não deixar isso maior ainda, tá bom? Respira fundo, segura a peruca aí, tá? Um beijo, gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau! E me conta aí quais que foram os efeitos do Mercúrio retrógrado na tua vida.